Espartanos E o pico de adrenalina de quem luta por aquilo que acredita Só que nada disso é fácil e a carga vai ser pesada, difícil, mas que a verdade seja dita A cada desafio, nossa força de contagem vai fazer a nossa lenda decolar, tocar lá no céu A cada desafio, ficando muito mais forte, sem o requisito, a persistência traga o nosso trocão A cada desafio, você vai ver a verdade, nada vai ficar mais fácil Você é que fica melhor, se você faz um monte, tudo na vida é consigo, mas nada vai ser de graça Tem que derramar seu suor, tipo espartano, nós sempre lutamos Pois a nossa vida é sempre aquela com barreira, mas não, não recuamos, mas continuamos Pois é nossa meta, nosso plano, é nossa profissão Tipo espartano, nós sempre lutamos Pois a nossa vida é sempre aquela com barreira, mas não, não recuamos, mas continuamos É nossa meta, nosso plano, é nossa profissão Nós somos apenas humanos, focados, disciplinados, levados pela vontade de acertar a missão Somos a linha que separa, que luta, de quem se apara, quem tenta, nunca se rende, de quem fica no chão E o desafio é ser constante, tentando fazer por onde, se você não tem coragem, nem tem fé, nem vem A derrota está na história, de quem vibra, na vitória, de quem vive a persistência e de quem nem vem Cada desafio, nossa força de vontade vai fazer a nossa casa. Esse é o oitavo contato, oitava notar. Cícero Miag, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Brasil, pesando 57 minutos no corner vermelho. Cícero Miag, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pesando 57 minutos no corner vermelho. Cícero Miag, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cícero Miag, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cícero Miag, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cícero Miag, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso Isso Pode Isso Toto, mano! Toto, pera! Isso, porra! Coisas, porra! Isso! Toto, pera! Toto, pera! Toto, pera! Toto, pera! Rasga, rasga! Pesa porra, não agota não Pega Pega Acabou juiz Acabou juiz Pega, pega Pegou, pegou Apaga ele Vai dormir Vai dormir, bora, bora Tiago Para o quadril, porra Abaixa o quadril Isso, vai Cotovelo Cotovelo Isso, cotovelo Cotovelo Pega, mata leão Pega, mata leão Que é, mata leão, porra Pega Cotovelo Cotovelo Pesa, pesa ele Pesa dele É gravar Pode, pode Pega 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 Respira, levanta a cabeça. Respira, levanta. 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 Por nocaute. Por nocaute. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. O empate. Boa noite. 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 Boa noite.